Bom dia, áudio. Observando aí os áudios, a gente vê como que a mente joga o tempo todo com a gente. Ela parece que tem um leque de cartas, onde ela bate com as mesmas cartas, com as mesmas jogadas, e a gente vai percebendo o looping de tudo isso, das imagens repetitivas e do falso em tudo que ocorre e que vem desse limitado estado de ser. A gente não conhece outro estado, a não ser essa vida que a gente nasceu dentro dessa sociedade limitada, condicionada, onde são repetidos os mesmos padrões para os filhos, para os netos, e por aí vai, e não é percebido isso. A observação passiva te mostra quando você já está dentro dessa condição de poder ver e reconhecer tudo isso, mas como ela percebe, a própria mente percebe, que aquelas cartas que elas estão jogando, você já percebeu, ela sempre tem uma na manga, uma mais sutil, para estar jogando e continuar o jogo. A partir do momento eu vejo isso aqui, às vezes acontece um momento ou uma situação que eu vejo que é furada, pelo simples comentário de eu falar, ah, isso aí é furada, já vi, não caio nessa mais, é a própria mente argumentando e falando dela mesma. Então ela está ali, ela joga com ela, se colocando como vítima, se colocando contra ela mesma, mas é ela mesma, é uma forma dela se manifestar e se manter. Então, isso aí também é percebido, e ela entra muito sutilmente nestas horas, onde você está achando que está percebendo, mas é ela manipulando ainda por trás de tudo isso. Esse último áudio aí, um desses últimos áudios que você postou, sobre observar esse looping, né, dessa sutil identificação com todas as sensações, então, é observar isso mesmo, porque se não for uma observação silenciosa, passiva, não reativa, a gente não percebe isso e a gente acaba entrando de novo na identificação com ela, porque ela tem, pelo visto, ela tem um leque aí de argumentações imbatíveis. Então, acho que a necessidade de estar bem focado aí na identificação silenciosa, não reativa, para que possa quebrar, né, esses padrões sutis também, né. E aí 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 E aí